O rolo de treinamento BQ Smart Air já possui um design que permite o ciclista balançar o corpo de um lado para o outro até o máximo de 6 graus, com a ideia de reproduzir ao máximo a pedalada no mundo real e especialmente as subidas. Para fazer os ciclistas se aproximarem dessa sensação de realidade, uma característica fundamental do Smart Air é a maneira pela qual a unidade de resistência fica suspensa no ar. Isso proporciona uma sensação de pedalada mais leve e realista. Além disso, o Smart Air simula até 25% de gradiente na subida, o que acentua seu caráter inovador e chega até 3.000 watts de potência. Seu novo sistema de refrigeração faz dele um dos rolos de treino mais silenciosos do mundo. Os rolos de treino da BQ são os únicos rolos inteligentes que simulam a inércia.